Este é o final da sua história. Você já teve a sensação de que todos os filmes da Netflix são estranhamente parecidos? Eu tô falando tanto da aparência deles, como as cores e o aspecto, mas também de uma coisa ainda mais importante. As histórias, elas estão se tornando cada vez mais parecidas e tá ficando meio monótono. Pra gente entender qual é esse problema com o storytelling da Netflix, a gente precisa dar uma olhada em Ghost, visitar a Ucrânia e matar um dragão no caminho. Mas pra essa viagem você não vai precisar de uma armadura, basta usar as camisetas tecnológicas da Insider que vai dar tudo certo. A Insider já se tornou o meu uniforme, eu gosto bastante porque ela combina com tudo. Você sabe por que aqui o Steve Jobs sempre usava a camiseta preta? Porque ele não queria perder tempo tendo que escolher alguma camiseta e pensar no que vestir. O básico te economiza tempo e quando ele tem qualidade, como no caso da Insider, ele também te economiza dinheiro. Porque as camisetas da Insider duram muito mais tempo e não desbotam. Você sabe por que isso acontece? A Tech T-Shirt da Insider tem uma superfície de fibras mais lisa, que faz com que o corante seja absorvido de forma mais eficiente e entre mais profundamente na estrutura das fibras. Com isso a cor fica mais intensa e ela resiste a muito mais lavagens do que uma camiseta de algodão. Aliás, ela pode durar até três vezes mais do que uma camiseta de algodão. Essa daqui, por exemplo, eu uso já tem um ano, mais de um ano, que eu vou pra academia com ela, uso bastante no meu dia a dia e ela mantém a mesma cor, a mesma qualidade. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no site da Insider que está na descrição ou no comentário fixado ou escaneando o QR Code aqui em cima e vai usar o meu cupom JURANDI12 pra ganhar 12% de desconto na sua compra. Aproveita. Agora, dá uma olhada nesses filmes. Ghost, A Lagoa Azul, De Repente 30, De Volta à Lagoa Azul e Família Buscapé. Esses foram, durante os 50 anos de existência da Sessão da Tarde, os filmes mais reprisados da Globo. Ghost foi passado 25 vezes na Sessão da Tarde e Lagoa Azul 22 vezes. E durante décadas, o consumo de cinema era centralizado naquilo que passava na Sessão da Tarde, na tela quente, nos filmes que estavam em cartaz, no cinema que era bem limitado a quantidade ou no que estava em destaque nas videolocadoras, que normalmente eram também os mesmos filmes que passavam na TV ou iriam passar na TV quando eles fossem liberados pra TV aberta. E assistir essas histórias era um evento coletivo. Todos falavam sobre os mesmos filmes, todos antecipavam os mesmos lançamentos, todos compartilhavam da mesma experiência cinematográfica. se passava Titanic na tela quente. No dia seguinte, todo mundo estava falando de Titanic. Mas um dia, tudo isso mudou. A morte da Blockbuster, que era a maior rede de videolocadoras do mundo, aconteceu um ano depois da falência da minha própria videolocadora. E esse evento, ele foi um marco muito importante na forma como o mundo passaria a consumir filmes. Uma mudança que deu início à fragmentação da nossa experiência com relação ao cinema. Mas pra você entender melhor isso, eu preciso que você veja isso daqui. Eu pesquisei quantos filmes e séries foram lançados nos Estados Unidos desde 1990. Dá uma olhada só nesse gráfico de 1990 a 2023. A produção de filmes teve uma ascensão absurda, principalmente a partir de 2007. Houve um aumento de 617% na quantidade de filmes produzidos anualmente e de 533% na quantidade de séries produzidas anualmente. E um desses fatores pra esse crescimento foi que em 2007 a gente teve o lançamento do iPhone, que foi algo que revolucionou a forma como a gente consome filmes e séries. E também a tecnologia melhorou e foi ficando mais barata. Então ficou mais acessível fazer um filme e mais pessoas estão fazendo. E quando a gente fala de filmes, existem dois elementos extremamente importantes, que é a produção e a distribuição. Por décadas, o caminho que as distribuidoras tinham pra entregar os filmes que tinham sido produzidos para a população era bem limitado. O filme era lançado no cinema. Meses depois, ele era lançado em DVD nas videolocadoras. E, às vezes, anos depois, é que eles eram liberados pra serem distribuídos nos canais de TV aberta. E esse gargalo fazia com que a gente visse apenas uma pequena fração daquilo que era produzido. Mas, com a Netflix, tudo isso mudou completamente. Você não precisa mais ficar esperando algo que saia na TV naquele horário específico da tela quente. Você pode simplesmente acessar a plataforma e escolher o que quer assistir a partir de uma infinidade de opções. E esse acesso facilitado foi benéfico em muitos sentidos. Ele nos colocou em contato com o cinema europeu e asiático, nos deu liberdade pra escolher quando e onde assistir e acesso a uma variedade muito grande, muito maior do que a gente tinha antes. Mas, quando você olha especificamente para as produções da Netflix, tudo se tornou muito parecido. Vamos começar com a aparência, realmente. Durante anos, a Netflix aprovou apenas dois tipos de câmeras para que seus filmes fossem produzidos. Sem falar que a iluminação e a paleta de cores é sempre a mesma. E, com isso, todos os filmes da Netflix possuem essa mesma aparência. Não existe nenhuma identidade. Pensa nos filmes do Tarantino. Ele odeia filmar digitalmente. Ele ainda filma seus filmes de forma analógica. Mas essa dedicação e esse tipo de cinematografia faz com que os seus filmes sejam muito bonitos e tenham identidade. E cada cineasta acaba abraçando um tipo de câmera ou de paleta de cores que mais lhe agrada ou que vai refletir melhor o conceito, a essência daquele projeto específico que eles estão trabalhando. Mas essa identidade fica tão dissolvida nas produções da Netflix porque fica tudo muito sanitizado. Um exemplo que foi bastante criticado foi o da série Sandman, que tem um visual extremamente entediante. No entanto, além dessa aparência repetitiva, as histórias originais da Netflix têm, a cada dia, deixado de serem realmente originais. Os primeiros filmes produzidos pela Netflix foram realmente muito bons, com muita personalidade. A primeira série lançada pela empresa foi House of Cards, uma das melhores séries da história. Seu primeiro filme foi Beasts of No Nation, um filme brutal, muito pesado, mas com bastante identidade e uma atuação impecável do Idris Elba. A Netflix entrou no mercado criando filmes que tinham histórias diferentes, narrativas diferentes, mas isso foi, aos poucos, mudando. Vamos para a Ucrânia, onde, na Universidade de Kiev, um grupo de três pesquisadores do Centro de Arte e Cinema da Universidade de Kiev escreveram um artigo sobre storytelling da Netflix. Esses pesquisadores acreditam que a Netflix tem mudado a forma como ela conta as histórias nos últimos anos, fazendo alguns ajustes em quais ferramentas narrativas eles empregam em cada filme ou série para contar as suas histórias. Eles identificaram as dez técnicas mais recorrentes de storytelling usadas pela Netflix e analisaram quase 900 horas de filmes e séries lançados entre 2016 e 2022 pela empresa. O resultado mostrou que existem dois tipos de histórias que têm aparecido com mais frequência na plataforma. As que possuem storytelling não linear, ou seja, são histórias que são contadas com saltos temporais indo e voltando no tempo, no passado, para o presente, como acontece em Dark ou em Stranger Things. Essas são as histórias produzidas com mais frequência pela empresa. E, em segundo lugar, estão as histórias que tenham storytelling interconectado. Essas são histórias com múltiplos personagens e várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, como era o caso do Sense8, de Bloodline, e como acontece com muitas novelas, onde você tem o núcleo principal, a história principal e várias histórias paralelas que têm algo em comum, em algum momento elas se encontram e tentam fazer sentido dessas histórias paralelas. A conclusão que os pesquisadores chegaram foi de que a Netflix está tentando criar histórias mais complexas para poder se diferenciar e se destacar dos filmes e séries produzidos ainda pela mídia tradicional. Isso é ótimo. É muito bom explorar novas técnicas e contar histórias que sejam diferentes. Existem vários exemplos de bons filmes que usaram essas técnicas e tiveram sucesso. Mas então, por que é que os filmes originais da Netflix estão parecendo tão monótonos ultimamente? O problema, para variar, são os roteiros. Veja, saber uma técnica ou uma estrutura não te torna um escritor. Não basta simplesmente pegar um monte de técnica complexa de storytelling e colocar em uma história e achar que isso vai funcionar. A história não pode ser escrava da técnica. A história possui coração. Ela possui a alma própria. E ela caminha. Sopranos, por exemplo, é uma história extremamente simples com quase nenhuma técnica narrativa complexa. O que eles mais usam são os constantes flashbacks para contar o passado do Tony. Mas é uma série que possui alma. Todos se lembram do nome do protagonista. Assim como todos se lembram do nome de Frank Underwood. Porque House of Cards possui a complexidade não apenas na narrativa, mas principalmente em seus personagens. E então, chegamos no dragão. Dunsell é um filme que, no papel, parecia uma excelente ideia. Uma princesa que se casa com o príncipe dos sonhos, cuja família perturbada faz sacrifícios de pobres donzelas a um dragão por conta de um acordo que fizeram com esse dragão. Agora a princesa tem que se virar para se salvar porque, dessa vez, o príncipe é um completo babaca. A história parece legal, ela subverte um gênero e tem público para ela. E eles gastaram uma tonelada de dinheiro em marketing promovendo essa história. Mas, no final das contas, ela é simplesmente mal contada. A personagem principal é vazia e superficial, os diálogos são fracos, um enredo é previsível, o final é óbvio. Tudo foi feito de forma mecânica e sem nenhuma sutileza. E a Netflix tem feito isso com vários dos seus últimos filmes. Basta você responder essa pergunta. Você sabe o nome do protagonista de algum desses filmes? De qualquer um deles? A gente sabe o nome dos atores. A gente fala, ah, aquele filme com a Gal Gadot ou aquele outro com o Ryan Reynolds e com o The Rock. Mas, e o nome do personagem? Você lembra dele? Você lembra de alguma fala desse filme? O que aconteceu com Hasta la Vista, Baby? Ou com... As produções recentes da Netflix raramente passam da nota 7 no IMDB. A maioria passeia entre a nota 5 e 6. Ou seja, são filmes que não são terríveis e odiáveis, com exceção de Os Seis Ridículos, que conseguiu a impressionante façanha de conseguir a nota 0 no Road in Tomatoes. A maioria dessas histórias é simplesmente mediana. São boas ideias, mas executadas de forma muito superficial. É claro que existem exceções. Nada de Novo no Front é uma obra de arte. Biff é excelente, assim como Samurai de Olhos Azuis. E A Sociedade da Neve também é muito boa. Mas essas são exceções. E os lançamentos desse ano, eles não parecem nem um pouco promissores. Rebel Moon 2 dificilmente vai ser bom, já que o primeiro foi um fracasso. Atlas com Jennifer Lopez parece mais uma ficção científica super genérica. E quando olho pro trailer de lançamento desse ano da Netflix, só três lançamentos que realmente me empolgam. Por enquanto, Hitman parece ser bem interessante. American Primeval parece interessante porque vai explorar o Velho Oeste. E esse é um cenário que eu gosto bastante. E tem um tira da pesada porque é o Ed Murphy. E eu gosto dele. Se bem que a continuação de Um Príncipe em Nova York foi bem decepcionante. Boas histórias possuem mais do que estruturas complexas ou enredos inovadores. Elas possuem personagens marcantes, diálogos inteligentes e um enredo que te faz pensar. Quer ver um exemplo de uma história inteligente? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Um forte abraço e arrivederci.